Isso é cremosa ontem, a brocadinha gostosa. Cruzeiro começou até, de certa forma, 45, 46, 47 segundos, foi lá, abriu o placar, teve a chance de sair com a vitória, mas acabou quase saindo com a derrota, porque no final o Rafael Cabral fez uma defesa milagrosa e o jogo foi empatado. Então, enquanto a gente fala do jogo aqui, daqui a pouco vamos mostrar os melhores momentos. Tiagão Valur, Valur, ontem, depois do jogo, eu fiz uma postagem no Twitter, que a gente sempre gosta de trocar uma ideia, mas é que tem dia que não dá, né? Tem dia que às vezes você está mamado e tal, aí se inscrever vai sair merda. Aliás, quase sempre sai. Eu chamo todo dia. E ontem eu escrevi aqui no Twitter, eu quero ver se você concorda. Cuidado com o Twitter, ele é perigoso, acabou. Ah, mas é mesmo, principalmente para quem é mau caráter. Olha a pedrada no Tiago Fernandes. Olha se você me dá razão aqui. Cruzeiro treina e faz teste a cada rodada. Já subiu e agora é avaliar elenco para buscar os nomes que seguirão para a Série A em 2023. Ainda assim, segue muito competitivo, mesmo já com a situação definida na temporada. Mais do mesmo, mas não interessa, eu quero saber se você concorda. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Boa tarde, telespectador em casa. Treina, acho que não é o termo mais adequado. Mas é uma maneira só... Fala, não concordo. Fala, não concordo. Uma figura de linguagem. Não, figura de linguagem. Fala, não concordo. E eu entendi que você não quis dar... Não, se vocês quiserem, podem falar. Temos quatro Tiagos Valuz, é um milagre, né? É um multiverso, abriu seu portal. Então, pessoal, é o seguinte, Cruzeiro, para mim, foi melhor no jogo ontem, teve mais posse de bola do que os adversários, 17 oportunidades criadas contra 7 do Sampaio Correia. Começou muito bem, fez um gol dando 16 toques na bola sem o adversário encostar. Enfim, foi um primeiro tempo melhor. No segundo tempo, achei que o Léo Condé fez ajustes importantes na equipe do Sampaio Correia. Mas o Cruzeiro, sim, poderia ter saído com a vitória. Acho que, claro, teve aquela bola do Pimentinha, que o Rafael Cabral acaba fazendo aquela defesa milagrosa. Aquela impressão final, pelo menos para mim, pode dar a falsa impressão de que o Cruzeiro escapou para muitos de algo pior. Mas se formos pegar todo o jogo no contexto, eu acho que o Cruzeiro jogou o suficiente para vencer o Sampaio Correia. Então, é isso. O Paulo Pessolano, ontem, pela primeira vez na temporada, não entrou com o lateral ou o ala, até conversava com o Alê logo quando saiu a escalação, a gente tentando ver como que iria ficar. Ontem, de fato, o Bruno Rodrigues foi um auxiliar do Eduardo Broch, porque não tinha como. O Broch bater de frente com o Pimentinha no Mano Amarana é a mesma coisa, as velocidades não são compatíveis. Mas, enfim, o Cruzeiro fez o suficiente para vencer. problemas na bola lateral, esse gol que o Cruzeiro tomou ontem do Sampaio já havia sido ensaiado contra o Náutico e acabou acontecendo ontem, mas é menos uma rodada, mais uma rodada para o Cruzeiro, em breve, confirmar matematicamente o seu acesso. Você que está chegando agora no Donos da Bola, esse comentário do Valu na íntegra, sai na Netflix em oito temporadas, versão pocket, né, que a gente fala, e está à disposição já. É, mas ele jantou vocês ali, né? Muito, ele foi deselegante. O Valor é maravilhoso, gente. Aliás, faz o recorte dessa zoada que ele deu na turma aqui, põe isso na internet, falando, isso é maravilhoso. O Valor é maravilhoso e os companheiros também, porque vazou áudio aí. Porque ele jantou vocês com classe, com perspicácia, com inteligência, né? Quer dizer que é o multiverso, é isso? É, são quatro, Thiago, os valores. É, o caseirinho do urso aí. Deixa eu falar, todos os companheiros são maravilhosos, porque vazou... Por que que te incomoda a minha relação com os colegas? Não, é porque vazou um áudio aí que você foi sem caráter, vagabundo, sem vergonha. Quê? Vagabundo, sem... Família, rapaz. Vazou um áudio aí que é mentiroso, fake news, eu amo todos vocês. Foi alguém imitando sua voz, porque ele era alguém... Foi, foi aqui, ó, foi alguém imitando, ó. Fala comigo, ursão, sentador. Ô, ursão, você pisou na bola, irmão. Aquilo assunto é nós dois, pô. Tô tentando fazer o melhor pro programa, meu. Pô, não era pra você soltar, não. Agora, a verdade, verdade, verdadeira, que os três são mais fracos que sopa de hospital, hein? Pelo amor de Deus, se precisar de gente ruim pro serviço, eles não servem. Mas não vai... Ô, segura, velho. Tô falando isso... Ô, tá brincando, cara. Nós é parceria, pô. Fica quieto, hein, meu. Aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui? Pode rasgar, pode rasgar. Imagina fazer isso aqui. Imagina acabar com todos os contatos dele, todas as análises, né? Aproveitar que ele veio com essa jaqueta, eu vou ver de moto já hoje, não vai voltar mais comigo, né? Não vai voltar mais comigo. Você é bem trairão, hein, ô. Você é bem trairão, hein, ursão. Que dureza, hein? Você não fala, não. Fala você do empate ontem. Você tá de acordo comigo? Quando eu falo treinar, gente, pelo amor de Deus, se o Pessolano tá vendo o programa e me escuta, e escuta eu dizer isso aqui, ele vai falar, pô, você acha que é fácil? Não, eu entendo. Pegar um adversário aqui em casa, não é vinha de duas derrotas ou três, hein, Valor? Uma derrota só. Uma derrota. Dois jogos sem vencer, né? Dois jogos sem vencer. É, dois jogos sem vencer. Um empate e uma derrota. Mas, poxa, é um time que tem força de ataque, né? Ele empatado com Bahia e Vasco, são os três abaixo do Cruzeiro com o maior número de gols marcados, cara. Então, não era um jogo fácil, por isso eu meti um a um. Porque eu tinha certeza que ficaria um a um, como ficou no final das contas. Agora, quando eu digo de treinar, ô Elton, é que é o seguinte, o Cruzeiro já resolveu a sua situação na temporada. Agora, são testes, são formações diferentes. São formatações diferentes para que o Pesolano avalie quem tem, quem não tem condição de permanecer. Você está de acordo ou não? Isso, eu estou de acordo. E tem outro detalhe importantíssimo para o jogo de ontem. Lá estava muito quente. Eu tenho declarações, assim, de colegas que eu conversei ontem, no momento do jogo, que era coisa, assim, absurda. Tanto é que teve uma parada técnica, que ao final da partida, é, ao final da partida, os jogadores chegaram a relatar isso, né? A dificuldade que é a questão climática lá. E ontem estava uma noite muito quente, né? Chegou a bater 30 graus, né? O final do jogo estava 28, 28 graus. E isso era 9 horas na noite. Então, para você ver esse sentido também. E ontem a gente viu algumas mudanças do Pesolano durante o jogo, que demonstra isso que o Everton está falando. E eu concordo perfeitamente com isso, com a questão de testar novas possibilidades. E essas novas possibilidades, é claro que agora o campeonato já está na reta final, já está no finalmentes. São testes e oportunidades para outros jogadores dentro do Cruzeiro, que estão no banco de reserva, de aparecer entre os titulares, de mexer em mudanças táticas mesmo dentro do jogo. Então, a partida de ontem, eu acho que daqui para frente, até que as próximas duas, quanto o Criciúma e quanto o Operário, o Cruzeiro vai jogar a partida da vida. Vão ser dois jogos decisivos que, na cabeça dos jogadores, podem ser os jogos das grandes festas dentro do Mineirão. Eu já até acredito muito nisso. Já está sendo preparado grandes eventos, movimentos das torcidas, para fazer uma grande festa na partida de domingo e também na próxima quinta-feira. Não é isso, Valor? Isso. Domingo. Domingo, para mim. Quero te encontrar, me desabafar, todo o meu ver. Essa é boa, essa é boa. Mas esse domingo é um jogo para o torcedor celebrar, né? Eu tenho uma amiga minha, até postou esses dias no Twitter, a Raíssa, ela falando que era um poeminho, alguns versos, dizendo que o Cruzeiro está voltando. E o Cruzeiro está voltando mesmo. Gente, domingo, é o dia do Valor soltar o grito. Olha, na segunda, né? Na segunda ele vai ver que é o programa. É, ele já soltou, na verdade. E vai soltar o grito. No dia que você não veio, ele falou que já subiu. Ah, ele disse? Aconteceu isso. Mas, Thiago, eu acho que é um dia de muita festa para o torcedor. É aquilo que o torcedor já estava esperando. Então, pode pedir para ele repetir para mim? Pode, lógico que pode. Pode repetir, Valor? Não, não. Está tudo muito bem. O Cruzeiro está na Série A, 2023. Questão de tempo matematicamente, mas independente da matemática, o Cruzeiro já está garantido na Série A, 2023. Mentira, cara. Mentira, cara. Que momento é rico. Que momento épico. Porque eu sonhei tanto por isso. É lindo, né? É lindo. Eu sonhei tanto por isso. Eu posso dar uma cornetada no peso? Viu o problema da UFMG? A UFMG já colocou 100% já. Não, gente. A UFMG já colocou 100%. Não, se o Valor já aceitou, a gente acabou. Fala a UFMG, dá a impressão que é uma pessoa, né? Adoro a senhora, a UFMG. A cidade federal dos Minas Gerais. A senhora, a UFMG, a senhora que está em casa. Um abraço para a senhora, a UFMG. Todos lá assistissem a gente. Você já meteu essa aqui faz um mês e meio, sei lá. Agora que o Valor falou para mim, eu não tenho nem discussão mais sobre isso. Agora ninguém segura mais, não. Só é nós. Sobre isso eu não tenho discussão nenhuma mais. Gostaria de dar uma semicornetada no Pesolano, se é que isso é permitido, né? Treinador maravilhoso, sensacional, trabalho incrível. Bonito. Ontem, semi-bonito. Ontem, esses aspectos aí que vocês citaram realmente atrapalharam. Eu, por exemplo, vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo comigo. Eu acho que o gol, com menos de um minuto, atrapalhou a produção do Cruzeiro. Ô, gente, peraí. Você está que nem a história do Cuca na coletiva. Eu sei que foi o jeito que o Cuca falou. Mas está a mesma coisa. Está a mesma coisa. Jogar com o nove, prejicou. Saiu um gol no início do jogo, foi muito errado. O Cruzeiro... Não, estou falando em termos de resultado. O Cruzeiro conseguiu criar novas possibilidades. Eu tirou uma bola com essa cara. Eu ri porque ele estava rindo, porque eu sou sério. Por isso que eu falei que eu não sei se eu concordo com o que eu ouvi. Não, eu não concordo, não. Porque o Cruzeiro foi mais administrador do que realmente o Cruzeiro que a gente se acostumou a ver. O Cruzeiro percebeu, inclusive, a fragilidade do adversário. Tinha a temperatura, tinha o campo. Isso dito pelos jogadores. Você via quando o cara tocava a bola, ela não rolava. Ela vinha quicando. Você recebia um abacaxi. Isso atrasa o ataque e muito. Então, tudo isso, acho que fez com que o Cruzeiro fosse econômico no primeiro tempo. E administrasse ao invés de jogar. Poderia, inclusive, ter matado o jogo, porque era melhor do que o seu adversário. A minha, conectada com o Pesolano, eu entendo que ele pensou na parte física. E os alas que o Valo citou, para mim, são os caras que mais correm nesse time. O Bidu e o Gasolina no jogo contra o Náutico. Eu acho que é legítimo preservá-los. A única coisa que eu não faço no meu time, não faço de jeito nenhum, é recuar o Bruno Rodrigues. Trazer o Bruno Rodrigues para marcar o Pimentinha. Isso eu não vou fazer. Ele fez isso durante uma hora. O Bruno Rodrigues, hoje, nesse elenco aí, é o jogador mais perigoso do time. Ele participa do primeiro gol. E depois de uma hora que ele ficou ali guardando posição, você pode ver até o mapa de calor. Ele correu mais para trás do que para frente. Ele é liberado. E aí ele começa a criar as principais jogadas do time novamente. Então, você preservar os seus alas, ok. Só não bota essa função nas costas do Bruno Rodrigues. Espera aí, deixa eu só chamar o Pesolano, para o Pesolano se defender também da acusação. Por gentileza. A equipe que propõe que tem um bloco alto vai ter muita oportunidade de gol. E vai ter uma baixa porcentagem de aproveitamento. É normal. Acontece com toda a equipe do mundo. É um modelo de jogo que leva a isso. Outro modelo, o responsivo, tem uma porcentagem maior de aproveitamento, pois tem um campo aberto. Tem a transição. E fica mais clara a jogada. Nós temos que colocar mais qualidade. Pesolano, depois de tudo que você fez, agora é hora de descansar. E eu vou te dar aqui a melhor condição para descanso. Depois de tudo que você fez. Você é maravilhoso, seu trabalho é excepcional, o melhor trabalho do Brasil. Só que muita gente não está preparada para essa discussão. Mas você está preparada para receber o meu presente. Eu vou mandar para você o Oriental Médico, que é o melhor colchão. Gente, não tem nada igual. E eu falo todos os dias aqui. Porque essa tecnologia que eu mostro, que muita gente acha que é simplesmente... Ah, coloca um nome para atrair. Não. Essa tecnologia está atestada por este órgão fiscalizador aqui, chamado Inmetro. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Pois é. Por isso, por causa dessa tecnologia, que as grandes redes de hotéis do mundo querem o nosso colchão. Porque pessoas mais pesadas ou pessoas mais leves dormem na mesma densidade. Ah, mas o que é isso? Não vou falar aqui, né? O segredo é a Coca-Cola, irmão. Não dá para falar. Então é o seguinte. Esse colchão é o melhor. Esse colchão custa bem menos do que você imagina. Preço compatível com o que você encontra aí na praça. Que é aquele colchão que você mexe de cá, a sua esposa cai da cama. Ou a sua esposa mexe de lá, você cai da cama de cá. É mola de carro, pô. Não, nós é tecnologia. Chame agora no 0800 038 2000. Compre direto da fábrica. Vou te mandar dois travesseiros e a cama box é por minha conta. 0800 038 2000. Ou no WhatsApp. 992160262. 992160262. Compre o Oriental Médico. Durma bem, acorde melhor ainda e viva mais e melhor. Porque nós, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Oriental Médico. Pera aí, daqui a pouco vou no Valor. Vocês não é autonovais que eu cortei ele aqui. Eu não gosto de cortar as pessoas não. Pois não? Não, o que eu ia falar é a qualidade do elenco do Cruzeiro. Quando a gente estava comentando a respeito. Isso na entrada do Jajá e também do Bidu. Os dois deram uma movimentada bem maior, a equipe do Cruzeiro, logo quando eles entraram. E a gente vê essa qualidade do elenco. Eu queria destacar isso. E uma outra coisa que eu queria questionar vocês, até para eu entender, é se o Pimentinha tivesse um nome composto, ele já estaria em outros times do futebol brasileiro. Porque é um jogador, eu não estou falando assim que ele estaria na prateleira de cima. Mas é um cara que se destaca no futebol da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente lá no Sampaio, já há algum tempinho e não tem uma chance em outros times do futebol brasileiro. Não é qualquer Pimentinha que vai derrubar o Rafael Cabral não, irmão. Tem que ser uma malagueta daquelas. Vou contar uma coisa para você. O Pimentinha é um escapa sem grife, joga demais. Ele é bom de bola, não é? Ou eu estou forçando aqui? Você está forçando. É claro que eu estou exagerando. Vocês estão loucos. Mas ele não. Agora, para a Série B, ele é um jogador que se destaca muito. Ele é um bom jogador. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê que a turma trata como uma coisa fortuna? Por causa do Little Pepper. Porque se o nome dele fosse Little Pepper, ou se fosse, como é que chama? Tabasco. Ou se fosse Kumari. Não, Kumari não dá. Mas a pimenta é boa, Kumari. Chile. Aí as pessoas, nossa, esse Chile aí, esse Little Pepper aí. Mas como é Pimentinha, vira zoeira. Se o nome dele fosse Hernandes ou Norientes. Hernandes já estava no Havaí. Pelo menos no Havaí ele estava. Uma coisa de interação. Ou se fosse o nome alemão. Mas existe diferença entre o Havaí e o Sampaio Correia? Não, no México ele faria mais sucesso, com certeza. Mas é que a turma trata com o Desdém que nem o Pikachu, cara. É, mas o Pikachu teve a chance no Vasco e não foi isso tudo. Ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Pelo contrário, é um bom jogador. Eu gosto do Pikachu. Acho que para times medianos da Série A ele vai render bem. Na época que ele passou pelo Vasco, o Vasco também não estava bem. Mas ele teve a chance dele no grande. Num time encaixado, o Pica seguramente se daria muito bem. Ô, ô, ô. Não, esse aqui chama o Cirilo de Sissi, me chama de Ursão, chama o presidente do Atlético. Na entrevista ele vira e fala assim, então, Prezi. É claro. Isso aqui, velho.